Oi, hello, 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 I think I love music no meu Brasil. Oh, my Lord, I have a pride, silent tears full of pride, is a world made of sin and love's gone. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Eu amo você, Nova Brasil Eu amo você, Nova Brasil Nova Brasil Nova Brasil Nova Brasil Nova Brasil A CIDADE NO BRASIL Come on Thank you